Fala galera do YouTube, tudo bem? Para você que está entrando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Jonathan Sverli, esse aqui é o meu canal onde eu posto meus vídeos, tutoriais de costura, vídeos de costura, vídeos de modelagem, todos os vídeos voltados a essa área da costura. No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês, nós vamos aprender passo a passo de uma modelagem de uma camisa social. Eu vou explicar para vocês, lá na página do Facebook teve uma votação, eu postei três peças lá e vocês escolheram uma camisa jeans. Então eu vou iniciar pela modelagem, no canal já tem um vídeo explicando a modelagem de uma camisa social slim fit. E essa que eu vou fazer, ela é bem simplesinha, ela não vai ter recorte e ela não vai ter também detalhes, igual eu fiz detalhe na manga, fiz detalhe no transpasso da camisa. Essa camisa vai ser bem simples, então eu espero muito que vocês gostem. Primeiramente, o que eu vou estar deixando aqui? Eu já fiz um vídeo explicando anteriormente, uma outra camisa que eu não deixei aquele transpasso nela. Por quê? Porque eu utilizei um outro tecido e tudo, eu já fiz ela com um transpasso diferente, eu criei ele bem fininho. Essa daqui eu já vou fazer ela normalzinha, vai ser uma camisa bem simples, bem comum. Eu vou primeiramente esquadrar aqui uma linha reta de fora a fora, na largura de quatro centímetros. Eu vou deixar quatro centímetros, que eu já tenho o arremate e já tenho também o transpasso. Eu vim de fora a fora e vou marcando. Para traçar essa modelagem, eu vou estar utilizando aqui os gabaritos. Se você ainda não adquiriu e você tem interesse, você entra na descrição do vídeo aí. Eu sempre deixo aí o meu perfil lá do Facebook, você entra em contato comigo lá que eu respondo tudo a respeito dos gabaritos por lá. Vou iniciar aqui traçando primeiramente a medida básica que eu vou estar utilizando. A medida do meu tórax. Eu fui com a fita métrica, circulei todo o meu tórax e deu 92. Então, eu já vejo aqui que o manequim que eu consigo trabalhar para mim é o manequim número 2. Então, eu vou estar trabalhando aqui, vejo aqui do lado, 92. Jonathan, se eu não tiver a medida que tem nos gabaritos, o que eu faço? Você usa a medida mais aproximada que tiver. No caso aqui, eu vou estar trabalhando todo o manequim número 2. Tudo que eu fazer é com o manequim número 2. Vou vir aqui e vou estar marcando as polinhas do manequim número 2. Agora, o que eu vou estar fazendo? Eu vou vir aqui e vou estar ligando. Eu vou preencher aqui o decote da parte da frente. Preenchi, como é simples. Ligo o ombro. Já tenho as marcações certinhas. Eu não preciso ficar fazendo conta. Eu não preciso ficar quebrando minha cabeça. Eu já fiz um vídeo também explicando como traçar uma camisa sem os gabaritos também. É um pouco mais complicado. Os gabaritos, eles facilitam muito o trabalho da gente. Eu vou vir aqui agora. Eu vou estar traçando a linha da cava. Agora, eu vou estar vindo aqui, posiciono aqui o número 2, a marcaçãozinha que tem aqui, em cima da bolinha. E eu já traço aqui a cava perfeitamente. Traçar a cava no método tradicional é um pouquinho complicado, é um pouquinho chatinho de fazer. Terminei de fazer aqui toda a parte superior do molde. O que eu vou estar fazendo agora? Eu vou descer o comprimento. Jô, como que eu vou saber o comprimento? Você vai medir do ombro até o tamanho total que você deseja. Ah, mas se eu for mais baixo, se eu for mais alto. Então, essa parte aí que você faz, você vai lá no seu ombro, na parte mais alta do ombro, que fica próximo ali do pescoço, na base do pescoço. E mede e vê o tamanho desejado, ó. Lá embaixo você vê o tamanho que você quer. O tamanho que eu gosto de camisa é 66, 65, 67. O manequil que eu estou trabalhando ali seria, no caso, 68. Mas se eu for um pouquinho maior, algumas pessoas me perguntaram. Se eu for um pouquinho maior, se eu for um pouquinho menor. Você vai no seu ombro e vê o tamanho desejado que você quer, o tamanho que você gosta. Então, eu já vou medir aqui e já vou deixar também a margem de costura. Eu vou marcar 68 aqui embaixo, ó. Já vai estar com margem de costura aqui. Então, eu não vou precisar nem deixar margem de costura. Desci aqui o comprimento total. Fiz essa marcaçãozinha. O que eu vou fazer agora? Eu posiciono o gabarito aqui na linha reta que eu fiz. Assim. E a marcaçãozinha, ela já vai estar aqui. O que eu vou estar fazendo? Eu vou prolongar aqui, ó. Até a linha do manequim que eu estou trabalhando, que é o manequim número 2. Essa linha aqui, ó. Ela vai me servir como base apenas. Paro aqui, ó. No manequim que eu estou trabalhando. Lembrando, eu poderia estar fazendo desde o manequim para uma criança de 2 anos com um tórax de 54. Até para uma pessoa bem grande com um tórax de 118. Então, ó. Paro aqui no manequim que eu estou trabalhando, que é o 2. O manequim 2 adulto. Depois que eu já terminei aqui de marcar o comprimento total da camisa. O que eu vou fazer? Eu posso utilizar essa régua aqui, ó. Para mim poder... O que é essa régua aqui? Ela é uma régua de 1 quarto e de acinturar. Algumas pessoas estavam com dúvida, perguntando. Júnatas, para que serve essa régua? Algumas pessoas que já adquiriram o gabarito. Ela serve para poder traçar a quarta parte de cintura. Fazer todos esses procedimentos que divide por 4. E ela também serve para poder estar fazendo um acinturamento. O que é esse acinturamento? Eu vou mostrar agora para vocês. Primeiramente, eu vou traçar uma linha reta. Só para meter como base. A gente sempre tem que fazer o básico para depois fazer as alterações que a gente pretende fazer no molde. Tracei aqui, ó. Fiz essa linha reta ligando a cava até o comprimento total. Olha para você ver. Está quadrado, está vendo? Está uma camisa quadrada. O que essa régua vai fazer? Eu gosto daquela camisa que faz aquele acinturamento. Se a pessoa não quiser, pode deixar assim mesmo. Eu já gosto daquela camisa que faz acinturamento. E aqui na parte de baixo, ela tem que fazer aquela curvinha bonitinha. Sabe a curvinha que tem na camisa aqui embaixo? Essa régua já é para isso, ó. Eu vou posicionar ela aqui, assim. Embaixo. E aqui eu coloco bem na cava, ó. Coloco aqui. E eu já faço toda essa marcaçãozinha aqui em volta, ó. Faço a parte curva que fica aqui embaixo, aquela curvinha bonitinha. E faço também aquele acinturamento. Porque eu gosto de uma camisa mais acinturada, mais encorpada. Então, assim eu acho que a camisa fica mais bonita. Ó. Isso aqui é uma questão de gosto. Se a pessoa quiser ela mais folgada, algumas pessoas gostam dela mais folgadinha. Eu fiz o acinturamento. E aqui na parte de baixo, ó. Eu fiz aquela curvinha já bonitinha aqui, ó. Sem precisar fazer conta, sem nada, ó. E a parte da frente, ela já está praticamente feita. O que eu vou fazer agora? Eu só vou recortar. Eu já tenho aqui o transpasse, ó. Na parte da frente. O transpasse de abotoamento. Já a camisa está feita. Eu não vou colocar recorte. Se eu quisesse colocar recorte, eu poderia vir aqui no ombro e colocar. Mas eu não vou estar colocando. Prontinho, ó. Terminei de fazer todo o molde da parte da frente. Agora eu vou estar traçando nesse momento a parte das costas. Eu vou estar trabalhando na parte das costas o manequim também. Dois. Então, o que eu faço? Eu vou posicionar aqui. O meu papel, eu já esquadrei ele certinho. Sempre tem que esquadrar, fazer o esquadramento. É bem simples, ó. Eu marco aqui, onde vai finalizar aqui o decote, ó. Dois. Venho aqui agora na bolinha do gabarito número dois, ó. Faço uma bolinha. Bolinha. Traço outra bolinha do lado de cá. E fecho outra bolinha do lado de cá. Vou estar traçando nesse momento aqui o decote da parte das costas, ó. É muito simples. Eu posiciono o gabarito aqui. Eu já vou ter minha marcação da modelagem certinho. Ó. Finalizei aqui. O que eu faço agora? Agora eu vou estar fechando o ombro. Eu vou estar ligando a parte do ombro mais alta até a parte mais baixa do ombro, ó. Terminei de fechar o ombro. O que eu vou fazer agora? Vou vir aqui e vou fechar a linha da cava. Bem simples, ó. Posiciono dois aqui em cima da bolinha. Ajeito o molde certinho, ó. Sempre tem que tomar cuidado para poder fazer certinho. E a modelagem ela dá certinho. Finalizei aqui a parte de cima já da camisa. O que eu vou fazer agora? Eu vou determinar o comprimento da parte das costas. Agora que tá. O diferencial da camisa na parte das costas é que ela é maior do que a parte da frente. Normalmente ela é uns 5 centímetros a mais do que a parte da frente. Então, eu vou deixar 6 centímetros. Por quê? Porque eu já vou deixar com uma margem de costura. Então, a parte da frente eu desci 68. Na parte das costas eu vou descer 6 centímetros. O certo é descer 5. Só que eu já vou descer 6, porque eu já vou deixar com margem de costura. Na hora que eu for cortar o molde, eu não vou precisar fazer marcação em volta do molde nenhuma. Eu só vou cortar diretamente em volta de todo o molde e eu já vou ter a minha camisa certinho. Então, eu vou somar os 5 centímetros mais 1. Fiz a marcação aqui embaixo, ó. De 74. O que eu faço? Eu posiciono o gabarito aqui também, nessa parte aqui. E vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz na parte da frente. Eu vou traçar até o manequim que eu estou trabalhando, que é o manequim número 2. Se eu estivesse trabalhando com outro manequim, eu poderia estar utilizando qualquer manequim. Desde o infantil até do adulto. Então, eu só faço essa marcação aqui em volta. Eu vou traçar uma linha reta novamente aqui, ó. Unindo a cava da parte das costas até o tamanho aqui de baixo, ó. Que seria, no caso, o comprimento. Eu vou utilizar essa régua aqui. Eu traço primeiramente a linha reta. Fiz a base, ó. Da parte das costas. Ó. O que eu faço agora? Eu vou estar fazendo o mesmo procedimento que eu fiz na parte da frente, ó. Já posiciono essa régua aqui. De acenturar. Eu já vou ter aquela camisa acenturada. Vou ter aquela camisa com a parte de baixo um pouquinho arredondada, que eu acho bonita. Eu gosto. Teve uma pessoa que ela estava com dúvida entre pala e costas. Pala é essa parte aqui que a gente vai estar fazendo agora da camisa. Essa parte das costas. Eu posso deixar tanto na parte da frente ou tanto na parte das costas. Vai do modelo que você quer fazer. Fica muito bonita a pala aqui na parte das costas. Então, para deixar a pala aqui na parte das costas, você pode variar, dependendo do manequim que você estiver trabalhando, de 8 centímetros até uns 14 centímetros. Eu vou descer 13 centímetros. Vou vir aqui com a fita métrica, marco 13. Ó. Fiz uma marcaçãozinha aqui de 13 centímetros. Vou pegar um gabarito. Por que o gabarito? Porque eu já vou estar esquadrando aqui, ó. E vou traçar uma linha reta certinho. A pala da parte das costas. Isso aqui a gente vai tirar separado depois no tecido. Eu vou explicar tudo certinho, ó. E eu já estou aqui com a modelagem da parte das costas certinho. Essa pala aqui, ó. Existem vários modelos que pode fazer. Pode fazê-la reta. Pode fazê-la um pouquinho descendo. Eu já vi também descendo assim, ó. Com uma leve curvinha para baixo. Pode, na hora que for tirar no tecido, deixar um centímetro de costura para cá, para poder fazer uma preguinha também. Fica bonitinho também. Eu vou fazê-la bem simplesinha mesmo. Não vai ter muita firula nessa camisa, não. Então, ó. A parte das costas já está feita. Bem simples. Só recortar. Essa parte aqui agora, ó. Eu vou destacar. Porque essa parte aqui eu vou estar tirando separado no tecido. Vai ser a parte da pala. Jotas, mas para que você vai tirar separado? Isso aqui é até uma questão de acabamento, ó. Eu vou estar fazendo a costura yoke. Se você não sabe, aí no canal já tem um vídeo explicando. Então, isso aqui ajuda bastante. Fica um acabamento todo embutido por dentro. Fica bem bonito. Então, depois que já terminamos de traçar, parte da frente e parte das costas, é hora de estar traçando a manga da camisa. Eu vou explicar como que a gente faz a manga longa. E depois eu vou explicar como que a gente faz para a gente poder fazê-la manga curta também. Então, eu vou estar traçando aqui, ó. Eu pego o gabarito da parte da manga da camisa, que eu estou trabalhando, ó. Dobri o papel para lá. E eu vou posicionar ele bem aqui na pontinha, assim, ó. Vou vir aqui, ó. E vou estar marcando aqui dois. Que é o manequim que eu estou trabalhando, ó. Na pontinha. Vou preencher toda essa parte de dentro aqui, ó. Assim. Marco aqui na pontinha o dois que tem do lado de cá também. Vai ficar dessa forma assim, ó. O que eu vou fazer com o próprio gabarito, ó. Eu vou traçar aqui a cabecinha da manga. E essa parte de baixo aqui também, ó. Agora, o que eu vou estar fazendo? Terminei de fazer essa parte aqui de cima. Eu vou estar determinando o tamanho total da manga. Se ela fosse manga comprida. Onde eu vejo isso? No gabarito, ele dá aqui na parte das costas, ele dá uma pré-marcação aqui para a gente. Que seria, no caso, o tamanho padrão. Às vezes pode acontecer da pessoa ter o tórax de uma medida, ter o braço de outra, ter um braço um pouco menor, um pouco maior. Então, você pode medir em você também. Traça a cabeça da manga na medida que vai encaixar certinho no molde e vê o tamanho que dá. Eu vou traçar uma... Conforme o gabarito, porque eu sei que encaixa certinho. Então, eu vou estar vindo aqui, ó. E eu vou descer 61. Fiz a marcação aqui na pontinha, ó. O que eu faço agora? Eu pego um gabarito novamente, ó. Posiciono aqui. E vou traçar uma linha reta só para mim ter uma linha reta paralela e esquadrada. O que eu vou fazer agora? O gabarito aqui, ele me dá o tamanho do punho. O que eu vou ver? Eu vou olhar que o manequim que eu estou trabalhando é o 2. O comprimento do punho seria, no caso, 13. Então, eu vou estar vindo aqui, ó. E vou vir aqui e vou marcar 13. Vou fazer ele básico. Só que eu não vou estar fazendo a camisa manga comprida, não. É só se fosse fazer manga comprida, ó. Finalizei a marcação aqui, ó. Marquei 13. O que eu vou fazer agora? Eu vou ligar essa parte aqui da manga, ó. Até aqui embaixo, com a linha reta. Fiz essa marcação aqui, ó. De fora a fora. Em toda a lateral do comprimento da manga. O que eu vou fazer agora? Eu não vou querer ela manga comprida. Se eu quiser essa manga comprida, já estava no jeito. Já era só recortar aqui. Mas eu vou querer ela aqui, ó. Manga curta. Eu poderia fazer 3 quartos também. Eu vou deixar a manga de 20 centímetros. Então, eu vou vir aqui, ó. Com o auxílio da feita métrica. E vou marcar 20 centímetros aqui. Porém, preciso deixar 3 centímetros para eu poder estar fazendo o acabamento depois dessa parte. Então, ao invés de deixar 20, eu vou deixar 23. Vou vir aqui e vou marcar 23, ó. Assim. E vou estar esquadrando aqui uma linha reta. Esquadro uma linha reta aqui com o gabarito, ó. Posiciono ele aqui. Do tamanho que eu quero. Venho aqui, ó. E fecho. Terminando de fazer essa marcação aqui, ó. Do comprimento que eu quero da manga. Qual é o próximo procedimento que eu vou estar fazendo? Eu vou vir aqui, ó. E eu vou entrar 3 centímetros aqui, ó. Com o auxílio da fita métrica, eu vou marcar aqui. E eu vou marcar aqui 3 centímetros. Eu vou entrar 3 centímetros aqui. Por quê? Porque eu estou dando uma diferença na manga. Eu não vou fazer ela manga longa. Eu vou fazer ela manga curta. Então, ó. Eu dou esse estreitamento nela aqui. Assim. Ó. Fiz esse fechamento aqui na manga. Que eu vou criar ela um pouquinho mais justa. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui e vou recortar a manga. Eu corto em volta de toda a parte de fora. Como que eu vou fazer para eu poder diferenciar a parte da frente e a parte das costas? Olha que ficou uma linha por dentro. Então, ó. Eu vou vir aqui e vou tirar nessa linha de dentro aqui, ó. Que seria, no caso, a parte da frente. Então, tem essa diferença entre a parte da frente e a parte das costas. Prontinho, ó. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui com a caneta e vou escrever aqui frente. Lado de cá? Costa. Eu já fico sabendo, ó. Frente e costas não tem dor de cabeça. A parte da frente, ó. Ela é um pouquinho mais funda do que a parte das costas, assim mesmo. Agora eu vou estar traçando, ó. Só falta traçar a parte da gola da camisa. Eu estou aqui ainda com o papel dobrado, ó. A parte daqui eu já tinha traçado a manga. Vou continuar com o papel dobrado. O manequim que eu estou trabalhando, ele é o 2 adulto. Então, eu posiciono ele aqui, ó. Na dobra do papel. O 2 adulto, ó. Tem várias marcações nessa parte da gola aqui, ó. Vou posicionar o 2, que é o manequim que eu estou trabalhando. Posiciono ele aqui certinho. Eu vou descer até um pouquinho mais, para eu poder economizar um pouquinho mais de papel. Ó. Coloco o 2 no rumo da dobra do papel. E eu faço essa marcação em volta, ó. Traçar a gola no método tradicional, ele é um pouco complicado, essa parte aqui, ó. Venho aqui agora, ó. Marco aqui o meio. Vou puxar o molde para cá. O que eu faço, ó. Olha que ele tem uma divisão aqui, ó. Entre a parte do pé do colarinho e a parte de cima. Eu marco aqui a pontinha, ó. Nessa linha aqui. Retiro. Com essa linha aqui, com essa régua aqui, ó. Eu traço uma linha reta. Eu vou ter a diferença do pé do colarinho e a parte superior do colarinho. E é só recortar. Muito simples, ó. De fazer. E é uma gola que ela vai se encaixar perfeitamente em todo o molde. Aqui é só eu recortar. Dobrar aqui, ó. Eu já vou ter o pé do colarinho e o colarinho já, ó. Eu vou fazer separadinho, porque eu acho mais bonito. Tem gente que faz inteiro. Eu já posiciono aqui e corto na linha certinha que eu fiz, ó. E a modelagem da camisa, ela já está toda feita, já. Já fiz manga, parte da frente, parte das costas. E a parte do colarinho da camisa, que é essa parte aqui. Então, galera, esse aqui é o resultado desse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Dê aquele joinha no vídeo para me ajudar na divulgação, se você gostou do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal para você receber automaticamente as videoaulas da costura, os videoaulas das novas modelagens que eu vou estar trazendo para vocês. Vai ter novidade tanto infantil, tanto masculina e também muita roupa feminina, porque eu comprei muito tecido feminino. Vai ter muito tutorial para vocês. Então, até o próximo vídeo. Um grande abraço.